Mas que saudade dos amigos que se foram Bateu neurose relatar essa história Saudade dói mais do que um tiro no peito Quando a lembrança nos invade a memória A vida é louca e eu também já tô ligado Humildade e disciplina é nossa cara Mas quem traiu com certeza vai ser cobrado Pois lá no céu Jesus não aceita a manchada Na humildade eu vou mandando o papo reto Bateu neurose e a saudade foi na mente Mas nessa vida nos resta fechar com certo Pois falsidade é igual veneno de serpente Ajudaria que fizeram foi tramado Mas é por vinho se ligar que vai ter volta Não sou juiz, assassino, advogado não Mas Deus escreve certo sempre em minhas portas Ai que saudade do neném e do sorriso E o vambam vai sempre ficar na memória Depois que a Adrica foi morar no céu com Cristo Nossa família até hoje sente e chora E pros guerreiros privados da liberdade Tranquilidade o alvará já vai chegar Se for preciso nós explode essas grades Pois só Deus é o juiz que pode te condenar Ai que saudade dos amigos que se foram Bateu neurose e relatar essa história Saudade dói mais do que um tiro no peito Quando a lembrança nos invade a memória A vida é louca eu também já tô ligado Humildade e disciplina é nossa cara Mas quem traiu com certeza vai ser cobrado Pois lá no céu Jesus não aceita a manchada Vários menores se jogando na vida louca Buscando a solução em meio a bandidagem Pra ser bandido não é só formar na boca não Sujeito homem se faz pelo seu caráter E pros comédia que ainda desacredita De olho grande o cemitério tá lotado Oi fale mal, oi fale bem, é nóis na fita E a inveja sempre foi armado os fracos Eu sou o boy MC, tô bolado Se tá ligado demoro falar que é nóis Oi sem essa de chapa quente eu mando um papo Minha mel, microfone e a munição na voz Mas que saudade dos amigos que se foram Bateu neurose e relatar essa história Saudade dói mais do que um tiro no peito Quando a lembrança nos invade a memória A vida é louca e eu também já tô ligado Humildade e disciplina é nossa cara Mas quem traiu com certeza vai ser cobrado Pois lá no céu Jesus não aceita a manchada E cada Mas que saudade dos amigos que se estão Não aceita a manchada Mas que saudade dos amigos que se más E cada Transcrição e Legendas Pedro Negri